Um carro modificado para usar em turismo. Esse é um Fusca Baja, 1975. A gente adquiriu ele de início para usar no sítio, para fazer umas trilhazinhas. E aí, em algum momento da faculdade, eu tive uma matéria de empreendedorismo e eu vi a oportunidade de começar a usar ele para fazer passeio aqui na Alândia. E aí a gente fez todo o trâmite para deixar ele usável. A gente comprou ele de um amigo nosso, mas ele não estava com essa coloração, ele era vermelho, mas ele já tinha o kit plástico de baja. A gente só fez algumas mudanças no teto para poder ficar sentado lá em cima, ter visão. E o bagageiro para poder carregar os capacetes e as LEDs para poder fazer trilha à noite. A gente tem mais alguns Fuscas. Meu pai é restaurador de Fusca, então ele é um restaurador raiz. Ele tem a funilaria raiz ainda e a gente pega a Fusca meio surradinho, que esteja barato, e a gente restaura, volta eles à vida. Manutenção de Fusca é quase inexistente, né? É só trocar óleo de vez em quando, dar aquela conferida nos freios, refazer os freios conforme o tempo vai passando. E usar. Quanto mais usa, mais redondinho ele fica, igual um reloginho. Caleb confessa que independente da sua profissão, teria o carro mesmo assim. Eu já teria, eu já teria ele, com certeza. Mas uma coisa casou com a outra e acabou que ele se transformou nesse carro de passeio. Mais me alegra, mais me motiva a continuar usando e fazendo esse tipo de trabalho, é quando eu pego família com criança. E aí, às vezes, eu vou chegando na porta da pousada, eu já vejo o sorrisão na cara da criança, dela saber que o passeio vai ser com esse carro. E depois que está dentro, aí é só alegria. Nem precisa de tanta emoção, só o passeio simples com ele já faz muito a cabeça da criançada. Nos passeios, Caleb gosta de fazer manobras radicais. Mas sabe que o próprio Fusca já é um espetáculo à parte. Chama atenção, principalmente da criançada, né? Mas onde ele vai, a galera fica, o que é isso? É do exército, não é? É gratificante, né? É já fazer o que eu gostava de fazer antes disso virar um trabalho. Isso aí é o ponto principal. Eu já fazia isso por gosto e aí acabou acontecendo de eu começar a trabalhar com turismo, fui estudar turismo e notei essa chance, vi essa oportunidade de levar essa experiência que eu já vivia desde criança, levar para a criançada que nunca nem andou de Fusca ou quem tem muita saudade do tempo que andava de Fusca, que a família tinha Fusca, andava no Chiqueirinho. E aí hoje eu torno possível isso para quem não tem mais essa chance. Fusca! 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 A CIDADE NO BRASIL